Salve, salve galera! Hashtag Presida na Box Fala pessoal, Saulo na área, vamos começar mais um maravilhoso unboxing Mais um maravilhoso unboxing diretamente aqui do canal 2111 Pra quem ainda não segue o nosso Instagram, arroba 2111, tudo do canal Vídeos novos, lançamentos, novidades de tênis, segue lá pra acompanhar o canal Que vai ser bem bacana também Começando aqui mais um maravilhoso unboxing pra vocês Modelo já antigo? Praticamente, né? Praticamente antigo, a gente demorou um pouquinho, não vou mentir pra vocês Porque tava muito salgado Agora a promoção da Nike, né? Pra quem ainda não comprou o modelo, link na descrição com desconto Clica lá e aproveita os últimos dias de cupom NIVER20 da Nike, né? Estamos falando aqui de qual modelo, Saulo, editor? Do KD14 KD14, vou mostrar a caixa rapidinho pra vocês A caixa é preta com os inscritos em prateado, né? Bem simples, né? Bem simples, né? Como é, a linha do KD nunca traz... Nunca tem uma caixa monstra, né? Nunca tem uma caixa monstra Preta, logo do KD na frente, na tampa Na frente aqui, Kevin Durant, o KD14 no melhor romano Na outra lateral também sempre traz a assinatura dele Sushi da Nike no verso da caixa E aqui, o nome do tênis Like KD14 Bacana do tênis Dentro Não tem nem sedinha personalizada É uma seda simples, lisa A caixa também toda lisa por dentro Não tem nada de diferente O tênis está aqui Esse é seu E este é meu KD14 KD14 O áudio de colônia que eu tive que abaixar aqui É uma... Fala alguma coisa, seu auditor Essa Color A aqui É a Deep Royal Acho que é assim que pronuncia Deep Royal E... É uma cor nova Assim, das que entrou no site Diferente, né? É uma cor diferentona Foi a que a gente mais gostou Tá? A gente comentou do preço Os preços na Nike lá Estão um pouco melhores Inclusive sem cupom, né? Sem mesmo sem cupom O preço caiu Sem mesmo sem cupom Tá menor um pouco Logicamente, não vou mentir também Essa cor tava em promoção Deu pra gente pegar com cupom Por isso que foi escolhida ela Tinha essa vermelha E aquela da Zebra A Zebra não Da... Da onça Aquela da... É a primeira que saiu aqui, né? Pra mim é mais feia de todas Aquela lá, pelo amor de Deus Essa daqui falou um pouquinho do tênis, né? Sem machurumelas Parte do cabedal Ele é um... Uma malha Mas é uma malha Diferente Eu e o Saulo Tava conversando aqui Vou mostrar bem de perto O Saulo vai dar um close Também pra vocês entenderem Ela tem um tecido Grudado Numa parte sintética Entrelaçada com nylon Você vê que é um nylon Realmente um nylonzinho E parece que eles jogaram Uns pedaços de tecido Em cima do tênis E foram grudando E ficou uns falhadinhos Parece lição de arte É desse jeito Você passa a cola E joga o negócio por cima Exato É diferente da língua Vou mostrar em detalhe aqui A língua Que a própria O próprio tecido É fundido No material De nylon Formando uma coisa só É diferente Estou dando um zoom Na língua aqui Também dá pra entender Bem a diferença Entre uma parte e outra A marca Nike Diz né Que são multicamadas O cabedal Sim Multicamadas Em alguns pontos Tem uma sobreposição Também de material Pra dar uma firmeza Uma Uma tensão melhor né No tênis Pra segurar o pé Exatamente Não dá pra saber Exatamente onde é isso daí Onde que é essa Essa camada extra Já que você passando a mão Pelo tênis Você sente o material Realmente basicamente Igual em todo o cabedal Com exceção Do calcanhar Que aí traz esse enrugado Que parece um coralzão né Que aí você vê que é um tecido Mais grosso Costurado no tênis Que é onde está o contraforte do tênis Que por sinal É bem grande E deixou o calcanhar do tênis Realmente bem firme É diferente A parte de tecido aqui Do calcanhar do tênis Do restante do modelo A única diferença aqui no cabedal Seria o sushi Que no caso aqui é em vermelho O outro pé também é em vermelho O restante é basicamente isso Que eu e o Saulo falamos aqui Esteticamente ele traz O puxador Ou esse strap bem grande Que eu vou falar mais detalhado dele Na hora que a gente vai falando Do sistema de amarração do tênis Vamos passar pra parte de amortecimento Ele traz o sistema Air Zoom Strobel Muito confortável É aqui na lateral né Tá escrito aí Air Zoom apenas Porque ele tem Dois sistemas né Exato Ele tem o Air Zoom Strobel né Que é aquele que Fica logo abaixo da palmilha E tem mais um É no antepé Empilhado Exato Muito perceptível Do antepé Não tão perceptível Eu tava até conversando Com o Saulo Quanto o 12 Que tinha aquele hexagonal Zoom No calcanhar Em cima do Strobel Aquele sim Aquele realmente Dava pra sentir Perfeitamente Até o formato né Tudo Até o formato dele Dava pra sentir certinho Eu vou falar Aqui Tava falando em off Isso mas mano Depois do 12 Velho Mano Não tem nada igual o 12 A gente abre a caixa Bota no pé Esperando ser igual Nossa O 12 é muito bom Esperava ficasse igual O 12 é muito bom O tênis é ruim Pelo amor de Deus A gente não tá falando isso É porque a gente nem gosta De falar de bom ou ruim É confortável Nossa Aqui no calcanhar gente A quantidade de amortecimento Que tem é uma coisa surreal É muito amortecimento É muito macio pessoal É porque a gente Assim Tá comparando com o outro modelo Como usa muito tênis Tá sempre usando muito tênis A gente sempre espera Uma coisa diferente É só um comparativo Então a gente tem aqui O 12 no topo ali E a gente espera Que alguém passe o 12 Mais ou menos isso O tênis é alto Bem alta Pisada bem alta Do solo Você consegue sentir A pisada bem alta Principalmente aqui no calcanhar É bem alta Pisada do tênis Mas tem o amortecimento Que a gente disse Falando aqui do solar O amortecimento A espuma aqui É a Cushlon É a Cushlon É Cushlon Por isso que é bem macio Bem macio A Cushlon galera Fazendo um comparativo Rapidinho com o Pylon A Cushlon é um pouquinho mais cara Ela tem um custo um pouco maior Para as marcas colocarem ela No entressola Só que em comparativo com o Pylon Ela é um pouco mais macia Ela tem uma suavidade maior Em comparação com o Pylon Diz a lenda Que a durabilidade dela Também é um pouco maior No amortecer e voltar Amortecer e voltar Ela é um pouquinho mais Capacidade dela De reperder Exato De não perder o retorno É um pouco maior A marca do Pylon também Embora o Pylon seja mais usada E também não seja ruim Seja um custo benefício Muito legal das marcas aí É tanto que o Kairi Agora o Low O último O 4 Ele traz a entressola inteira De Cushlon De Cushlon Então eles até Frieson Que é Cushlon Não é o caso aqui Que não tem lugar nenhum Escrito Só a marca que disse Exatamente Falando aqui do tênis Ele tem uma barra Intorcional bem grande Aqui no meio do pé Vou mostrar para vocês Olha lá Full lente Nike Nike Air Nike Zoom E o Sturbo Que é os dois sistemas Dá para usar indoor Vai Para quem quer comprar Para dar rolê Dá para dar rolê Dá para usar na academia Dá para correr Bonito Bonito para cacete É muito bonito No pé Espetacular Muito bonito Muito bonito Então para quem quer comprar Só para o rolê Só para dar uma volta Vai sem medo Vai Pode ir O padrão O padrão em lâminas Não chega a ser um espinha de peixe Vamos dizer assim Mas ele é um multidirecional Aqui na ponta do pé O Saulo disse que sentiu Esses círculos aqui Que parecem bastante O solado do Paul George Os modelos do Paul George Como se fosse uma ventosa Grudando na ponta do pé Eu senti Eu não senti tanto Mas você falou que sentiu Eu senti um pouco sim Deu a impressão De ela dar uma Então sentiu Uma sugada Não uma sugada Uma grudada Uma grudada Seria melhor A gente acredita Um pouco também De jogando com o tênis Quebrando um pouco ele Tanto tração Quanto amortecimento Devem dar aquela laceada Deve ficar bem gostoso E bem confortável Certo? O unboxing está aqui E o review Vai responder isso para vocês Como eu tinha dito Ele tem o strap Ou a faixa Aqui em cima do tênis Essa desse modelo No caso é azul Com o sushi em vermelho Ela tem aqui O 14 Edition Que seria A 14ª edição Traduzindo aqui Friamente para o português Também tem esses raspados Aqui que parecem O Bruce Lee Lembra muito Aqueles escritos De cela Que o pessoal Vai marcando Que é o 14 também 5, 10, 14 Que seria A 14ª edição E essa faixa Foi inspirada Na 4ª versão Na faixa da 4ª E ela tem um formato Acho que nessa câmera Dá para ver melhor Formato de uma foice De uma foice Que eu vou abrir Que é o apelido Do KD É aquele Ceifador Tipo um ceifador Seria mais ou menos Isso é uma foice Dá para ver perfeita Aqui Dentro a assinatura dele Legal do strap É comprido É bem grande Não vai faltar Então a galera Dos pés mais largos Eu acho que não vai ter Problema de faltar Parte de amarração Do tênis Todos os ilhos normais Só reforço sintético Em volta Nas bordas aqui também Reforço sintético Em todo o tênis Nas beiradas aqui Para não desfiar Para não rasgar o tênis É e um detalhe Por causa da faixa Tem dois ilhos aqui Que são internos Jogado por dentro Do tênis Eles passam por baixo Do tênis Que eu vou mostrar Para vocês Dois puxadorzinhos De tecido Para o lado interno Bem lembrado Saulo de Torvil Aqui A gente não tinha comentado Isso ainda Bem bacana O caderno É simples Mas é funcional Desliza bem Desliza tranquilo Mas faltou caderno Um pouquinho maior O caderno é pequeno O caderno é pequeno O tênis é um meio boot Sim O tênis é um meio boot Mas eu gostei muito Do esquema da língua O corte da língua Para você encaixar o pé É bem jogado para dentro Vou abrir para mostrar Para vocês aqui Ele é bem jogado para dentro E o corte é bem grande Então quem tem aqui O meio do pé mais largo Tem um espaço extra Bacana Para colocar O pé dentro do tênis Em contrapartida Daqui Né Mas consigo segurar aqui Daqui mais ou menos Para frente Isso aqui já é um boot Totalmente fechado Totalmente Totalmente fechado Eu vou abrir para mostrar Para vocês aqui a lateral Deve dar para entender O que eu estou falando Está vendo Ele já é fechado inteiro Ele já vira um bootzão Fechado E aí tem aquele problema Porque tem a camada interna Do tênis Maciíssima Confortável demais A gente sempre faz o comparativo Lembra muito o neoprene Muito Lembra muito o neoprene Bem confortável Tem bastante espuma Camada fina de espuma Mas assim Que você sente Passando a mão por dentro do tênis E tem a camada externa Do cabedal Por isso que o Saulo falou Que é dupla Camada de De materiais Aqui no cabedal do tênis E é basicamente malha Basicamente malha No calcanhar Bem encapsulada a espuma Fazendo uma forração interna Muito macia E bem confortável Aqui no calcanhar Dá a volta no calcanhar inteiro Ele toma bem a forma Do tornozelo aqui Ele parece um pouco O Kairi Que a gente estava falando aqui Parece Ele mudou um pouco Normalmente o Kairi Era fino e comprido Esse está Fino e gordo É bem robusto Você olha ele Como o nosso pé É 42 Mas não é um pé 47 Igual do 50 e pouco Igual do Kairi Então parece que o tênis É gordinho Exato Ele esconda curto E grandinho E robustão A forração interna Aqui na língua Bem bacana É esse verde Olha a definição do verde Verde mesa de sinuca Igualzinho Esse verde mesa de sinuca Que é muito bonito Inclusive a palmilha também Era no mesmo tom de verde Com o Kairi Escrito em azul Muito macio A língua tem bastante espuma Você pode amarrar o tênis Porque você não vai ter problema Não vai se sentir incomodar Fala um pouquinho Sobre a forma do tênis Ao calçar Sobre a forma do tênis Vou salientar aqui Que o meu pé É mais gordinho O peito do pé mais alto Me incomodou um pouco Para calçar não é difícil Faltou Eu acho que faltou Até um calçador Aqui atrás Para facilitar Mas você consegue calçar bem Mas o problema maior Foi aqui na ponta Nessa parte aqui Então meu pé Como o tecido aqui não cede Meu pé pegou bem Nessa parte aqui Então acho que na hora de correr Principalmente quando faz O movimento de dobra De pé Vai incomodar Então para quem tem um pé maior Mais largo Mais gordinho Se atentar Porque eu acho que não é um tênis Que vai ficar Assim Tamanho normal Talvez um número a mais Um número a mais Um número a mais com certeza No meu pé fininho Estreitinho Maravilhosinho Tranquilo Encaixe Super filé Mesmo assim também sentiu A ponta do pé aqui mais justa Mas no meu pé Eu acho que uma jogada Um pouco de basquete com ele Já vai dar uma laciada bacana E vai ficar Bem sossegado Certo meus queridos Outro detalhe que eu não falei No topo da língua O escrito do KD Não tinha falado para vocês Também esqueci No verde sinuca O verde sinuca é top É o tênis assim pessoal Ele não traz detalhes Referências à família Nada daquelas Não tem nada escrito Além do Air Zoom Nada além disso Legal que tem Também a gente não falou Esse creme Na forração interna Aqui no calcanhar E na parte que forma O contraforte Na parte mais grossa Do tecido aqui atrás Também bonito Um tom creme bem bonito O tênis é muito bonito Pessoalmente é muito bonito Embora eu acho Aquele coloridão Que você agora Deve ser mais insano Mas tudo bem Não tinha desconto Então não ia comprar Aqui não é mais no desconto Por enquanto Porque o canal É um canal assim Do povão Do povão Na raça Na raça Na unha Meus queridos Mais um unboxing Para os senhores Completando aqui Mais um unboxing No canal Eu dei uma bordoada No microfone Vocês me desculpem Se a câmera balançou um pouquinho Quem gostou Curte, compartilha Quem quiser comprar o tênis Por favor Compre pelo link Na descrição Que ajuda muito O nosso canal Um abraço Tamo junto Valeu